Vem a vibrar na festa de abertura da primeira Copa Alô McDonald's de Futsal. Neste sábado, a partir das 10 da manhã, no ginásio do Colégio Magnum, vem a torcer pela sua escola. Um show com muitas atrações que vão sacudir a galera. Você não pode ficar de fora do maior evento do Futsal das escolas particulares de BH. Informações, banda, promoções e eventos. Oferecimento Maxitel, uma empresa do Grupo Team.